Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo o que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me perda Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor que ardem Em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que estoura em meu peito E me traje joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo O contato de seus olhos Com os meus Uh, 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 uh Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Que Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar, como pode me confiar E ainda me pega, quando estou caindo em minha praça Quando estou chorando, segura as minhas mãos E me leva pra perto da chama de amor que ardei em teu coração E não se pode encontrar E como uma flecha que estoura em meu peito E me traje joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo com tanto luz de seus olhos Com os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos De braços abertos Como alguém que esteceu Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Não é o meu lugar Longe de ti Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Em meu lugar Jesus 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 Eu sei como a tua palavra diz, Pai Quem nos separará do amor de Cristo Será tribulação ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Assim diz a palavra Por amor de ti Enfrentamos a morte todos os dias Somos considerados como Ovelhas destinadas ao matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele Que nos amou Jesus Jesus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar Pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Que nos amou Eu quero voltar Pra te encontrar Eu quero voltar